Olá pessoal, faz um tempo aí que eu não faço um vídeo, mas é porque final de ano aí foi meio complicadinho, aí eu não consegui tempo nem energia para ficar em frente à câmera, muita coisa para consertar, muita coisa para fazer, enfim, chega de papo, vamos lá, vamos dar mais uma olhadinha em mais um produto, no final das contas, coisa muito simples, é um nada sofisticado, mas é um típico aparelho Stereler, é um modelo que é vendido aqui, de uma companhia chamada Airfree, uma companhia de Portugal, chamada Airfree, enfim, é o mesmo conceito do Stereler que a gente vê no Brasil, e o produto aqui, nesse caso aqui, parou de funcionar, então a gente vai dar uma olhadinha, mas eu desconfio que não tem muita chance com ele, a gente vai dar uma olhadinha, só vai ver como é que é por dentro, o princípio de funcionamento é bastante simples, e basicamente é uma resistência, e um circuitinho besta para ele ter uma luzinha aqui, aqui em cima, aqui em cima, uma luz azul, aqui você controla e tal, ele tem um potenciômetro aqui embaixo de controle de intensidade, e nada mais, basicamente você liga na tomada e esquece que ele está ligado, e é por isso que, sabe-se lá, quando que ele pifou, porque eu realmente não, não reparei, mas ele supostamente mata aí, a cara de tal, faz uma série de coisas aí, para ajudar gente que tem asmo, problemas respiratórios como eu, mas é isso aí, vamos dar uma olhadinha nele, e ver, primeiro, o que pode estar de errado, e segundo, se tem conserto, é isso aí. Bom, vocês vão desculpar aí um pouquinho também, a qualidade do som, mas é que o meu microfone de lapela também não está funcionando ainda, desde que eu abri a nossa amiga aqui, Keysight, fonte Keysight, que eu ainda não tive tempo de dar uma olhada nesse microfone, mas enfim, está aqui o bichinho, e aqui ele é muito simples na realidade, não tem nada absolutamente, tem a abertura no topo, aqui, onde sai o ar quente, o ar frio entra por baixo, aqui, e é aquecido nesse elemento interno, que eu acho que vai dar para ver aqui, esse elemento redondo interno, aqui, que é o elemento da rede de resistência aí. aí tem um pequeno dimmer aqui, ele tem uma luz azul, um LED azul, do outro lado, tem um pequeno dimmer aqui, um LED light, e aqui, um cordão de força, um cordão simples, está aqui, os detalhes de placa dele, vamos ver se a câmera vai focalizar legal, os detalhes de placa aqui, todas as categorizações, etc, etc, e isso que consome de 44 a 52 watts, e é isso que a gente vai testar primeiro. Como ele basicamente liga, a gente liga e esquece que ele existe, eu vou usar um aparelhinho super bacana, que é um aparelhinho muito, muito joia, que é vendido aqui, o Kilowatt, que basicamente ele mostra vários dados da tensão, aqui, no caso, ele está medindo a tensão, aí você pode, com o menu aqui, você pode ver diversos dados, como o fator de potência, a frequência da rede, voltio amperes, né, a potência, a potência total, a potência real, e aqui, no caso, a corrente em si. Então, na realidade, no final das contas, é um aparelho muito útil para essas medidas, ele não tem uma, opa, o reflexo aqui estava complicadinho, mas ele é um aparelhinho muito útil, ele não tem uma tremenda de uma resolução, mas é suficiente para medir os nossos 40, 50 watts aqui. Então, a gente põe aqui, em modo, vamos botar aqui no nosso modozinho, watts. Vamos ver se ele vai consumir efetivamente isso. Como ele disse, basta ligar o carinho aqui, e vamos ver o que bicho que dá. Zero watts. Zero watts, não sei se deu para perceber, não sei se estava no foco aqui, mas a luz azul acendeu. Você vê que a resolução não é muito alta, né, porque a luz, o LED está aceso, e ainda assim, acusa zero watts de consumo. Muito provavelmente, a capacidade dele de medida é muito, muito pequena. Zero ponto zero zero amps, amperes. Então, no final das contas, bom, não parece estar medindo nada. certamente está funcionando, porque está aqui, quer dizer, eu estou ligado em série aqui esse carinha, e está certamente funcionando aqui. Bom, o que a gente pode fazer é testar em algum outro elemento, só para certificar que esse cara está funcionando. bom, liguei aqui na minha lâmpada, vamos ver. De fato, está medindo alguma coisa. Dezesseis amps, uma lâmpada típica aqui, dezenove ponto oito, fator de potência, ponto nove. Então, uma lâmpada LED, mas uma lâmpada LED de alta qualidade. Então, dezenove VA, dezessete ponto seis watts. Então tá, então está medindo. Então, o equipamento está funcionando. Esse carinha aqui, é que eu acho que foi para o vinagre. Bom, para desmontar, seis parafusos aqui, nada mais aqui nessas pegas, essas aqui são apenas aletas de ar e tal, de ventilação. Então, vamos lá, vamos desmontar o bicho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Deu trabalho. Enfim, está aqui. Sessão interna com os leds e os encaixes, led frontal, leds laterais da cúpula. Fica para cá. Eis aqui uma sessão de proteção, provavelmente, um dos suportes da resistência principal. E está aqui o circuitinho básico, o circuitinho bem básico da fonte, da fonte não, da resistor. A primeira coisa, evidentemente, que eu vou fazer é medir se essa resistência nesses dois lados está, se ela ainda está boa. Se ela ainda estiver boa, eu vou dar uma olhada nos elementos da fonte de alimentação. Só para ver, só para ter uma certeza de que isso aqui está, de que o problema é, se a resistência estiver boa, aí obviamente que ainda há esperanças de recuperar esse aparelho. Se a resistência estiver pifado, hum, aí babaus, né? Porque, onde é que eu vou arranjar uma resistência dessas, num formato desses aqui? Vai ser uma coisa muito, muito difícil. Então, vamos dar uma olhadinha aí, para ver se eu consigo fazer umas medidas aí. Vamos ver. Bom, está aí, eu desconectei um dos terminais da resistência. Estou aqui com o multímetro em escala, em ohmímetro, e aí a gente vai, vamos medir aí. Desconectei um dos terminais, evidentemente, é suficiente para eu já fazer uma medida razoável da resistência aí. Vamos ver que bicho que dá. Um suspense, porque se a resistência estiver pifada, aí, meu caro, aí vai ser muito difícil de se, de se aproveitar alguma coisa desse equipamento. Vamos lá. Aham! Olha só, interessante, hein? Eu tenho 309 ohms, o que é bastante bacana. Vamos fazer uma conta rápida aqui? Vamos fazer uma continha rápida aqui. Vamos pegar uma calculadorazinha, vamos lá. A potência nominal de 44 watts dividido por 120 vai me dar 366 miliamperes, aproximadamente, de corrente. Então, para eu saber a resistência que vai me gerar isso, eu posso, então, simplesmente inverter e multiplicar por 120. Então, 327 ohms, aí que seria a minha resistência necessária para consumir lá os 44 watts. e 44, 51 watts. Então, a resistência está ok. Na realidade, a próxima, enfim, 309 ohms me dá aí uma confiança de que a resistência está ok. O que é interessante é que eu estou um pouco desconfiado se há algum mau contato aqui. Aham! Será que o mau contato é aqui? Nessa conexão aqui? Não parece. Deixa eu ver aqui. O mau contato é aqui? Não parece. O mau contato é aqui na base da resistência? Parece que o mau contato é aqui, nessa base aqui da resistência. Ou talvez um fio partido. Interessante. 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 Uma das coisas boas é que a resistência está funcionando. A resistência está funcionando. Ela pode ter apenas um problema, um pequeno problema mecânico. Eu não posso ligar isso aqui fora para testar, porque isso aqui esquenta para burro, então eu não posso necessariamente deixar isso aqui sem ter um grave problema aí de, enfim, queimar minha própria mão. Mas vamos ver então, é o seguinte, eu vou tentar então dar uma olhadinha nesta pontinha e ver se eu consigo melhorar essa conexão que aparentemente é desse lado mesmo. Do outro lado aqui a resistência não está se mexendo. Vamos ver. A esperança. Bom, eu estou aqui na análise tentando ver o que pode ser feito para melhorar, mas eu descobri uma outra coisa bastante interessante. Olha o jogo desse poste aqui de conexão da resistência. Como eu estava medindo o resistor diretamente no poste, então eu não sei se isso aqui estava influenciando as minhas medidas, mas certamente isso aqui influencia o comportamento do equipamento. Tem que dar só uma ressoldada aqui, um piquezinho de solda, que é uma reforçada nesse terminal. Eu ia dar uma olhada, eu ia fazer uma medida de tensões nesses terminais aí, ó. Ele até sai, saiu aqui o terminalzinho, mas ele está completamente solto, está completamente solto aqui na sua base. Então, também vou ressoldar esse carinha aqui. Vamos ver. Bom, então aqui conectei as minhas garrinhas, J aqui no multímetro. O multímetro está na escala. Apesar de estar na escala de tensão contínua, na realidade eu selecionei aqui a tensão alternada, que eu imagino que aqui vai ter os 120 volts regulamentares entre os terminais da resistência, mais ou menos aí compatível. A resistência está completamente desconectada do circuito, completamente fora aqui. E vamos lá, vamos conectar e vamos ver que bicho que dá. Vamos ver que bicho que dá. Aí, estou aqui com meus 120 volts regulamentares, vamos ver o que acontece. Pois é, né? 7 volts. Vamos ver o que a gente tem, se a gente tem um componente DC aqui. Não tem componente DC nenhum aqui. 7 volts entre esses terminais. Bom, das duas, uma. Ou tem alguma coisa muito errada com esse circuitinho, que eu teria que fazer a engenharia reversa dele e tal. Ou então, a resistência em si é parte integrante do circuito aí. E aí, para ele fazer funcionar. Às vezes, a resistência está intercalada entre um terminal de alimentação ou outro. Eu esperaria ter os 120 volts aí. Enfim, o que eu vou fazer agora é reconectar a resistência. Tentar isolá-la aí mecanicamente. E ver se o sistema volta a consumir alguma corrente aí. Evidentemente, sem a resistência, não tem nenhuma corrente praticamente consumida. Não tem nem resistor, nem os terminais aí, os LEDs. Então, bom, vamos ver. Bom, está aí. Estou com os terminais de multímetro. A resistência está conectada no circuito. Opa, está aqui embaixo. Bom, não dá para ver muito bem. Se eu jogar um pouco a câmera aqui, tá? Então, na realidade, a resistência está um pouquinho aqui. Está conectada. O multímetro está conectado. A resistência é segura aqui pelo alicate de pressão. Então, ela está fisicamente isolada de qualquer lugar. Vamos ver que bicho que dá. Será que vai explodir? Será que vai funcionar? Vamos ver? 47 watts. E a tensão continua subindo a 117 volts. Então, eu tinha razão. A resistência tem alguma coisa a ver com o sistema em si. Então, aparentemente, agora o circuito deve funcionar 47 watts. Mas, o problema, então, era nos pequenos terminaizinhos ali. Bastante curioso. Enfim, agora é montar tudo de novo. Bom, está aí o bichinho. Montei, montado. Acabei de montar, não liguei ainda. Vamos ver. Cruzar os dedos para que a coisa toda ainda esteja funcionando. Ahá! 48 watts consumidos. Mas, está aí. Ledzinho azul. Está aí. Funcionando. Uma olhadinha aqui. 0.4... Opa! 0.4 amperes. Fator de potência 0.99. Caramba! Uma excelente. 48.5 VA. 48.1 watts. Belezinha. É isso aí. Bom. Pelo menos. Está funcionando. Voltou a funcionar. É, está esquentando aqui em cima. Esse é o principal sintoma. Ele não estava esquentando aqui em cima. Só botar de volta no quarto das crianças. Bom. Espero que vocês tenham gostado aí da incursão no Stereler. E, enfim. Até a próxima. E, espero que não seja... Não leve mais tanto tempo para que a próxima chegue. Aquele abraço. E aí比如? E aí E aí E aqui